Salve meus amigos que me acompanham e nesse vídeo aqui nós veremos o seguinte 7 motivos para não comprar a Suzuki Yes 125 Uma moto que teve bons anos aí, foi muito vendida né Não chegou aos pés das concorrentes digamos, mas foi muito vendida Muitas pessoas tiveram essa moto e gostam demais dela E gostaram demais dela e outras pessoas ainda tem, continuam gostando E ainda muitas pessoas que compraram ela nova e tem ela até hoje Só que aqui nós veremos 7 motivos para você não comprar essa moto em 2021 Lembrar que nós estamos falando da Suzuki Yes 125 Não estamos falando da GSR 150 aí que substituiu ela Um dos problemas que eu vejo na Yes 125 é que ela não é uma moto com injeção eletrônica É uma moto carburada, uma tecnologia digamos ultrapassada O que para muitos não seria um problema tendo em vista até a facilidade de manutenção Mas eu não vejo com bons olhos comprar uma moto carburada em pleno 2021 Mas para a grande maioria das pessoas não vai ser um problema É uma moto que é difícil encontrar peças, gente Eu já falei no outro vídeo a respeito da Suzuki Yes 125 Se é uma boa compra em 2021 Aqui eu falo novamente É difícil encontrar peças Não espere encontrar peças na mecânica próximo da sua casa Mesmo se for uma autorizada Suzuki A melhor forma de encontrar peças para essa moto é você comprar na internet Nesse sentido eu vou ter que deixar aqui o link de algumas peças de desgaste natural Tais como pneu, kit de troca de óleo, pastilha de freio, etc Então pensa bastante a respeito da dificuldade de encontrar peças para a Yes 125 É uma moto de difícil revenda, gente Essa é uma moto que quando você conseguir vender Você pode ajoelhar e agradecer a Deus Para a grande maioria das pessoas não é um problema em si Tendo em vista que ele não compra pensando em vender Mas também eu diria que é uma das formas de você ter um bom poder de argumentar na hora de comprar Sabendo exatamente que a moto é de difícil revenda Então você consegue fazer uma oferta melhor até para o comprador Mas se você compra pensando que vai usar ela 1, 2 anos e vender Eu te diria para reconsiderar O pós-venda ruim e a autorizada da Suzuki são morridos Nesse ponto, muitas pessoas, isso é quase que um consenso Só que para a grande maioria das pessoas não vai ser um problema Que tendo em vista que a moto já não está mais na garantia Você não precisa levar mais na autoridade Você pode levar em qualquer mecânico que você quiser Só que é bom você pensar também Se algum dia você precisar entrar na Suzuki Para olhar alguma coisa relativa a essa moto Vai ser bem desagradável para você E essa situação de pós-venda ruim, né meu amigo? É uma situação complicada que eu já passei muita raiva também na Honda com isso Então é ruim sim, mas eu não acho que seja uma coisa a considerar assim Mas é para considerar sem dúvida É uma moto que já saiu de linha, já saiu de linha há um bom tempo, né? E como eu falei, à medida que o tempo vai passando Fica mais difícil encontrar peças E você vai ter muita dificuldade Vai chegar um tempo que peças vão ser só na internet Vão ser muito caras Mas não é o fato ainda Você ainda acha muitas peças na internet De um preço muito bom É até a melhor forma, como eu disse Para você não sofrer muito com a compra de peças dessa moto É um motor fraco, né? As pessoas falam que ela com 80km por hora já treme muito A moto parece que vai desmontar E eu percebi isso na prática O motor é fraco, sim Mas para o tipo de uso da moto Que foi o uso urbano no dia a dia Não é tanto um problema Mas se você pensa em fazer pequenas viagens Que sejam aí viagens de 150, 200km Eu diria que é bom você testar assim É bom você pensar bem na compra dessa moto E é uma moto difícil para pessoas altas, né gente? Eu não diria assim como todo esse ponto negativo Também É difícil realmente encontrar uma moto para pessoa alta Eu com meus 1,85 Sofro em basicamente quase todas as motos que eu vou pilotar Eu não sei Eu não saberia nem te falar qual que é uma moto de pronto Que é uma moto boa para pessoa alta A que eu menos tive problema até hoje Foi com a CB500X, que é a minha moto Motos para o dia a dia Motos para o cotidiano É realmente muito complicado Você encontrar uma moto boa para pessoa alta Esses são os 7 pontos que eu falei Alguns pontos aqui São pontos para considerar muito Por exemplo, a dificuldade de encontrar peça Ou motor fraco Outros pontos já são coisas mais pessoais A respeito do pós-venda Ou de pessoas altas Que isso vai depender muito de pessoa para pessoa Então, se você achar uma Suzuki S boa Conservada de um preço bom Para a grande maioria das pessoas Eu acho que é uma boa compra Assim mesmo em 2021 E mesmo com esses 7 pontos negativos Que a gente falou aqui Beleza? Um abração